Na manhã desta quarta-feira, médicos, peritos do Instituto Nacional de Segundo Social e INSS iniciaram a greve, a informação confirmada por funcionários do órgão, que o Estado funciona com 30% do efetivo em virtude da greve por parte dos servidores, técnicos e analistas, que ocorre há três dias. Em Segipte, há 25 peritos em atuação. De acordo com os populares, o pessoal que está aqui na frente do INSS, aguardando atendimento, mais de 50 pessoas já estiveram aqui na unidade e deram a viagem perdida. Pessoas que vieram de outros municípios, inclusive doentes.